Esse som eu dedico a todos os amantes da pesca Paiados pesca, bora pescar Um abraço a todos os pescadores do Brasil Por isso pegue suas tralhas De pesca e vai pra praia pescar O que te estresse te atrapalha Manda embora com as ondas do mar Isso aqui é a varinha de uma pequena Uma vara de pega-truta, salmão Uma varinha cara É uma vara 100% de fibra sintética com fibra de vidro Ela é pra Rockfish Só que o Rockfish, galera, é pesca sobre as pedras, viu? Ela não é daqui não, é importada O universo dela é um pequenininho Jack 800 de alumínio O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse cabo aqui que é de uma raquete De tênis, cortei Vou introduzir ela aqui no fundo E vou fazer um cabo Alongamente um cabo pra essa vara aqui Que vai ser tanto pro meu pequeno quanto pra mim Que vai ficar embarcado Material ultralight Super ultralight Olha aí Praia embarcado na encosta ou na ilha Pescar é estar em harmonia Curtir a natureza É parar Refletir e agradecer a Deus por tanta beleza Os pássaros, as árvores, as pedras e o mar Sol, a lua e as estrelas Vem curtir, vem pescar Por isso pegue suas tralhas De pés que vai pra praia pescar O que te estressa e te atrapalha Manda embora com as ondas do mar Pegue suas tralhas De pés que vai pra praia pescar O que te estressa e te atrapalha Manda embora com as ondas do mar Só quem pesca sabe a sensação da embreagem cantar De ouvir a linha rangir Ponta da vara envergar De vibrar e pedir Pra linha não estourar Decepção quando arrebenta e vê o peixe escapar Mas pescar é curtir Então nem vou me estressar Arremesso mais distante Vamo vendo o que dá E se o peixe não vir E se o chumbo enroscar Pra mim tudo vira festa Pois eu amo pescar A gente pesca porque eu me ajudo a preservar Pra que nossos filhos, nossos netos Também possam pescar Então não vem puluir Irmão, não vem desmatar Apague bem sua fogueira Quando for acampar Se ela lastra, queima, mata Acaba com os amigos Como é que pega o peixe? Tudo vai sumindo E logo não existe mais Por isso, mano, eu te falo A prenda dá valor Tá certinho aí Tudo que tem na terra é presente Tá torcendo a mão Mas logo, logo aprende E se o peixe agarrado faz como? Ó Cadê? Aí, papai É assim sim Aí, ó O pescador caçula Olha que beleza Aí como ficou A varinha Jack 800 Uma varinha que eu elaborei Essa vara, na verdade Ela veio com kit Essa é uma vara Super Micro Ultra Light Super Micro Ultra Light Eu peguei, desmontei ela toda E remontei De novo Olha aí Depois eu vou botar uns passadores De mais qualidade nela Essa vara se pagou Em poucos meses De adquirida Esse é que eu pesquei na praia Que peguei uma escambuba grandona Já peguei bague de 3kg Já peguei peixe grande nela já Vou tomar Senão ele vai quebrar Ele não sabe ainda direito não Até aprender Valeu Se fosse de plástico Eu tinha quebrado já Sorte que é de alumínio Dá tchau pra galera aí Diga tchau Dragonfish Tchau equipe Só pega peixe quem pesca Tô aqui agarrado Olha aí o sargo A varinha Ó Aí eu tirei o pequenininho No menino E botei isso aqui Porque se bater Alguma coisa maior Aí dá pra me controlar Mas a linha mesmo A 25 Platino 25 A que tava antes Aqui Nele Era uma Platino 30 Aquela azul A verde Aí eu coloquei Essa aqui 25 Pra isso aqui Esse molinete Esse aqui é um molinete E Ele tem 20 kg de freio Esse foi o que pegou Pra jupirar Você lembra? Tá no vídeo lá Agora foi com a Multifilamento 028 W É Oito fios Tá Aí eu peguei E botei pra pescar na praia Aí eu botei um nalho 25 Nele pra brincar Aí eu sargo aí Peguei agora Chicotinho inteiro Tá Aqui eu botei Chicotinho inteiro No nalho grosso Ó O anzol é 12 É O anzol 12 É pequenininho Porém é o grosso do nalho Nalho 100 E ali embaixo No nalho 25 Trançado Porque se bater a piramboca Aqui em cima Ela não vai me cortar O anzol É o anzol só pra segurar Tá vendo? Pequenininho o anzol Só pra segurar mesmo Distorcedor aqui em cima Vamos lá Bati agarrado Olha aí Glória a Deus Olha o tamanho desse sargo Maravilha né Olha a varinha Olha Olha a varinha Olha pra esse aqui Olha pra esse aqui Olha o tamanho da talba Mais de um palmo de sargo E a varinha aí Olha a varinha aí Toda cibulina Tá vendo aí galera Mostrei a vocês aí A varinha aí Que É Micro Super Ultra Light Micro Super Ultra Light Essa varinha Olha o tamanho desse sargo Nalho Nalho 25 Anzol Chinu 12 No 25 Trançado Aí aqui eu botei Um nalho 100 Se for o caso pegar um peixe grande É só trabalhar e tirar Olha aí Distorcedor aqui E a varinha Olha A varinha aí Micro Super Ultra Light Tá vendo Olha aí Show de bola né Olha o tamanho da talba Glória a Deus Deus é maravilhoso Vou bater de novo aqui A maré começou a voltar agora É Tem uns Vai fazer uma hora que a maré tá voltando E o peixe voltou aí Com a maré Beleza Vou botar logo aqui Jogar pra lá A isca é É É lagostinha A isca é de lagostinha Tá Lagostinha embaixo E polvo aqui em cima Vamos que vamos Olha aí o tamanho do bicho aí Ó Maravilha né Aí ó Ó Glória a Deus Deus é maravilhoso Quem gostou se inscreve no canal Atira aí o sininho de notificações E é pra lá que vai Só pegar peixe que impeça Até fiz Fui caçado Sem bicheiro Pegue os povos tudo na mão E a lagostinha foi meia Aqui foi no No material super ultra light E vim se embora Aqui é o Pra fazer isca Esse aqui é o povo da isca E esse aqui É a outra isca Olha Ai que beleza Olha o tamanho dessa isca Olha o tamanho da isca Olha o tamanho da isca Aí é O pebeiro É Show de bola Glória a Deus Deus é maravilhoso Olha aí Aqui foi a caça de hoje Hunter fish Fui lá pegar isca Pra poder pescar outro dia Mas como de costume Levei a varinha Na poça Né A varinha super ultra light Micro super ultra light Levei E não deu outra Além de pegar Minha isca Peguei uma moqueca Peguei uma quantidade boa Peguei uma quantidade boa De povo Viu E graças a Deus Não levei o vestido Que eu esqueci Mas Meti a mão num buraco E segurava com o dedo E a trava Não ia até ligar Na minha mão E eu puxava Tá aí Para a honra e igual Do Senhor Jesus Olha aí Tenho isca Tenho meu Meu caldo Tenho meu refogado Tenho meu frito E tenho minha moqueca Pra quem foi sem nada Só A varinha Mais nada Garantia aí Mais do que eu mereço Glória a Deus Valeu Tamo junto Um abraço aí E é pra lá que vai E outra coisa Eu vi que a chuva Veio a cair fora Que fiz certo Ó Ó a chuva caindo agora Eu vi que foi certo Que ia cair fora Oxe Se eu ficasse Vai tomar a chuva Aí Ó que beleza Valeu Deixa o like Deixa o like Deixa o like No vídeo aí Aqui é pesca nativa Pesca com irmão Nativo Viu? Aqui não usei nada Desclarizado Foi só minha mão Graças a Deus E a visão E a visão Nas pedras Nas poças Na quebra do mar E aí Garantir aí A minha sobrevivência Valeu Insônia família Não consegui dormir A noite toda Aí Eu falei sabe De uma coisa Deixa eu caminhar Fazer minha caminhada Matinal E aproveitar e bater E bater uma linha É Que é muito importante A caminhada E bater uma linha Vim aqui pra maré Ó Tô aqui na maré Tá de segundo lance já Pra maré grande E tá top 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 Beleza Vamos que vamos É Quem já gostou Deixa o like aqui no canal Se inscreve Viu? Pra o nosso canal crescer Não precisa pagar nada Pra se inscrever É de graça Então fica à disposição De todos vocês A tá me acompanhando Se inscreve aqui Deixa o like Ativa o sininho Só com o sininho Você vai ter notificações De lançamentos futuros Que eu venho a postar no canal Ok? Então muito obrigado Por me acompanhar Nessa caminhada E Leste Fisque Vamos pescar Porque só pega peixe Quem pesca Deus abençoe a todos Que nos livre de todo mal Que nos leve Nos traga em paz Em nome de Jesus Cristo Que quando a gente for pescar Que Deus venha nos abençoar Na nossa pescaria Que a gente vai tirar Um bom fruto Amém Que nos leve Um bom fruto Que nos leve Um bom fruto Que nos leve E nos leve Em nome de Jesus Cristo E nos leve